Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado Senhor por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, venha nos proteger, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando a nós de tudo mal, hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A letra do Bíblio de hoje é a primeira, é Pisto de João, capítulo 5, do versículo 20 ao versículo 21, na página 259 na Bíblia. Mas antes de começar a ler a Bíblia, eu quero agradecer primeiro a Deus por tudo. Segundo a todos vocês que vêm nos ajudando, nos apoiando, se inscrevendo no nosso canal, deixando like, comentário nos vídeos, assistindo nosso trabalho. Hoje pessoal, o trabalho de ter um tempo para Deus é muito importante assistir os anúncios que o canal está monetizado, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, segundo todos vocês que ajudam a monetizar o canal, assistindo nosso trabalho, deixando like, comentário. Então é necessário que as pessoas assistam o anúncio e assistam o vídeo completo, beleza pessoal? Muito obrigado por assistir o vídeo, muito obrigado por assistir o anúncio, obrigado por tudo, beleza pessoal? E eu quero agradecer também a todos aí que vêm se inscrevendo no canal, Tirar um Tempo para Deus, Mulher das Vitórias, CJ Vendo, Cris Hermelino, Pedro de Jesus da Vida, Vendo Joel, todos os canais, beleza pessoal? São muitos canais, se inscrevam, deixem like, comentário, que as pessoas retornam, beleza pessoal? Quero agradecer também a todos que esperam, Tirar um Tempo para Deus, Mulher das Vitórias, Pedro de Jesus da Vida, aí eu trabalho vocês aos domingos, beleza pessoal? Todos os domingos nós vamos trabalhar as pessoas que passam o nosso trabalho, beleza? Então Deus abençoe cada um grandemente, vamos na fé que você não se anda pessoal, não vamos desistir do nosso sonho, do nosso canal, quem está aí na luta, chega ao meio inscrito, vamos chegar se Deus quiser, igual a nós chegou, quem está na luta, chega às quatro, vai chegar se Deus quiser. Quero convidar todos para fazer nossas lives no canal Trontempo para Deus, na segunda-feira às 20h, no sábado às 20h, fizemos uma live dia 7, na semana santa, sexta-feira santa, mas não faz live toda sexta-feira, de vez em quando, alguns feriados, pessoal, não é diretamente. Foi a primeira live fora, o sábado e a segunda-feira, mas graças a Deus, passo por muita gente, quero agradecer a todos por participando de todas as nossas lives, abençoe cada um grandemente e quero convidar você que não participa da live, participar conosco, se você tem um canal, está parado, quer crescer e tal, vai lá na live, você vai crescer junto conosco, beleza pessoal? Vai inscrevendo para as pessoas, as pessoas inscrevendo no seu canal, lá nós chamamos canal, chama cantinho, comentário chama cartinha, beleza? Mas lá nós, você se entende como funciona, beleza? Então, vai lá tirar as dúvidas lá e abraçar o pessoal, o pessoal abraçar vocês. Então, Deus abençoe cada um grandemente, que todos fiquem na paz, que todos tenham um ótimo dia, uma ótima semana, uma ótima noite, sem graças a assistir esse vídeo, mas que Deus abençoe cada um grandemente, beleza pessoal? Muito obrigado por tudo, venha fazer parte do nosso trabalho, quem for inscrito, quando não é inscrito, quem não for inscrito, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo de familiares e amigos e não esqueça de ativar o sininho para receber toda a notificação dos vídeos que nós postamos durante a semana, beleza pessoal? E quero também agradecer a todo mundo aí que ajudou o Venda e o Joel a fazer a casa de palco, tá pessoal? A chave fixo do Venda e o Joel é Venda, Joel3, arroba de meio, ponto, quem ainda precisa e ajuda a terminar a casa de palco dele, quem puder ajudar, qualquer quantia será bem-vinda, e quem já ajudou, Deus dê em dobro, e quem não ajudou, puder ajudar, qualquer quantia será bem-vindo, Deus dê em dobro também, beleza pessoal? Então, muito obrigado pelo seu joinha, muito obrigado pelo seu comentário, muito obrigado por tudo, se você precisar de vídeo de oração, deixe em qualquer canal, caramba de vitória, peijando da vitória, não tem pra deixar, nós colocamos o cara em oração e oramos pelo próprio, beleza? Deus abençoe cada um grandemente, e que a paz do Senhor quando nos abençoa, nos protegendo e nos dando paz cada dia mais, beleza pessoal? Então, a leitura bíblica é... Primeiro Epístolo de João, capítulo 5, do versículo 20 ao versículo 21, na página 259 da Bíblia, não esqueça, deixe um like e comentário no vídeo, é muito importante, beleza pessoal? E se puder assistir o anúncio, se puder assistir o vídeo até o final, a gente agradece, beleza? Cristo é verdadeiro, Deus deve ser adorado. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para conhecermos o verdadeiro e estamos no verdadeiro. Em seu Filho, Jesus Cristo, este é o verdadeiro, Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.